É galera, vamos que vamos, estamos que estamos para mais um vídeo para você que é leão e que é vitória de verdade. E é isso aí. Galera, vim falar aqui de dois jogadores que estão aí cogitados para vir para o Vitória porque eles estão pedindo, estão querendo vir para o Vitória. Primeiro eu vou falar de Vitor Ramos. Vitor Ramos realmente para mim a melhor jogabilidade dele foi com o Vitória. Vitor Ramos foi a maior exceção dele, jogou muito aquela zaga ali, se eu não me engano era ele e Gabriel Paulista, foi uma das melhores que eu já vi em termos de dupla, viu gente? E fizeram muitos jogos bons, uma zaga consistente. Depois dessa zaga aí, gente, que começamos a ter zagueiros de classes, viu? Que a gente tinha os zagueiros que eram aqueles zagueiros mais duros, tradicionais da época e depois de Gabriel e Vitor Ramos que passamos a ter zagueiros com qualidade de saída de bola, né? Então, Vitor Ramos falou que o fim de carreira dele seria ótimo no Vitória. Aí eu lhe pergunto, o que é que vocês acham de Vitor Ramos? No momento, gente, eu queria ele em outro momento, mas no momento não tem como, é, Campeonato Brasileiro, é, já temos um, já temos a Pata, já temos Ronaldo, já temos Wagner Leonardo. Se venda um deles, aí sim seria bom. Então, no momento, não acho legal, não é porque ele é ruim, não é porque eu ainda gosto dele, mas é porque ele, é, o momento agora, não é pra ele. Os jogadores estão aí, estão mais com os que estão vindo, estão com mais garra, com mais força e querendo jogar, é, e são mais novos, Então, estão querendo jogar, estão querendo mais seu espaço, Vitor Ramos não teria espaço. O outro é Gabriel Paulista, estão aí comentando tudo, América, o que você acha? Acho excelente, grande jogador, mas por um momento, também não. Então, temos aí o Nini, o Ronaldo, onde ficaria Gabriel Paulista, ele queria ser o terceiro reserva, será, de um time, do time que ele criou? Não, ele vai querer entrar, onde é que ele tem lugar? Ele e Wagner Leonardo? Tá entendendo? Também é muito caro, mas eu acho que se ele vinha, teria um acordo, sim. Então, esses dois zagueiros que foram os zagueiros maravilhosos, antigamente, estão querendo, parece que voltar, que é bom filho, a casa torna. E aí, é a gente que, é a comissão técnica que vai decidir, seriam ótimos os zagueiros em outro período, na série B principalmente, seria, queria. Inclusive, Gabriel falou numa rádio lá, espanhola, e ninguém acreditou, eu fiz aí, e ninguém acreditou. Mas, hoje, infelizmente, nenhum dos dois teriam oportunidade para se jogar e para ser titular nesse time, no momento. Então, obrigado pelos que fizeram, espero que vocês façam ótimos jogos, aonde vocês estiverem. Gabriel Paulista e Vitor Ramos, abração, obrigado. Galera, curta, compartilha, se inscreva aí, estamos aqui, abraço.